Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é a grávida pode fazer bronzeamento artificial? Grávida pode fazer algum tipo de bronzeamento? Então bora pra esse vídeo que hoje o vídeo promete. Bora lá! Vamos lá meus amores, grávida pode ou não pode fazer bronze? Meus amores, grávida pode fazer bronze? Pode sim, desde que traga um atestado médico, principalmente do bronze de sol e o bronze de máquina. Não aconselhe fazer. Você que tá aí, a cliente, nem que esteja nove meses, oito meses querendo fazer bronze, não faça. Você não pode ficar responsável por uma coisa que tá dentro dela que você não sabe como que está. Então, por quê? O sol ele acelera o metabolismo, a probabilidade dessa grávida passar mal é muito grande. Eu tô grávida, tô gestante, eu não consigo nem ficar no sol passando produto, pra vocês terem uma noção. Então, grávida não pode fazer bronzeamento de sol, não pode fazer bronzeamento de máquina, tá? Veja com o médico dela, que normalmente eles não autorizam pra estar fazendo essa exposição solar, tá bom? Agora, se permitir, tudo bem, pega o atestado da pessoa, aguarde com você, tá certo? Mas eu acho muito difícil o médico autorizar, dar um atestado médico pra tomar sol, tá certo? E outra coisa muito importante é o bronze gelado. O bronze gelado é aquele bronze a jato, onde a grávida pode fazer sim, tá? Porque é uma tinta, não dá alergia, ela vai sair toda bronzeada, porém vai sair. Seria um bronze artificial também, mas no jato de tinta. Então, grávida pode fazer bronze, pode, desde que seja o gelado, o a jato e o restante só com o atestado médico. Não caia na besteira em fazer bronzeamento em grávida. Elas passam mal, depois a culpada vai ser você, tá? Não esqueça também de preencher a ficha de anamnésia, que é muito importante pra saber como tá a saúde das suas clientes. E também pra saber se ela está grávida ou não. Isso é muito importante, tá? Lembre-se sempre, grávida pode tomar sol? Pode, desde que traga o atestado médico. Se não tiver atestado, você pode fazer o bronze a jato nela, que dá super certo também. E ela vai sair linda, maravilhosa. Quando a pessoa chega aqui no meu espaço e fala que tá gestante, eu já ofereço bronze flash, ofereço pra ela o bronze a jato, tá? Eu não faço bronze em grávida, eu feitosa bronze não faço, tá certo? Então, era isso que eu dividi com vocês. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Deixe um like, se inscreva no canal, que com certeza me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!